Olá, sou a Daiane, estudante do bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia da Universidade Federal da Bahia e sou bolsista no projeto de extensão que tem como título Rede de Reciclagem de Dendê através da inclusão digital e ambiental das Baianas de Acarajé, orientado pelo professor Roberto Freitas Parente e coorientado pelos professores Luma Seixas e Marcos Souza. O projeto tem o apoio da Proreitoria de Extensão Universitária da UFBA, a ProEx, através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Extensão Universitária, o PBX. O projeto em desenvolvimento tem como público as Baianas de Acarajé, que atuam em Salvador, essas que são consideradas como símbolos nacionais da identidade cultural afro-brasileira e que, segundo a Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau, Receptivo e Similares, a Aban, possuem atualmente mais de 4 mil baianas associadas. Um dos desafios atuais para as Baianas na venda do Acarajé é o descarte correto do azeite de Dendê após o preparo do Acarajé, que muitas vezes é inviável pela rotina intensa de trabalho ou pela ausência de um gerenciamento de descarte efetivo. São descartados aproximadamente 20 mil litros de azeite diariamente e esse descarte tem sido fiscalizado pela Prefeitura de Salvador pelos impactos que geram, não só ambientais. Uma das alternativas exploradas pelo projeto é o uso de tecnologias digitais para auxiliar no processo de reciclagem do óleo de Dendê, como acontece em alguns setores com outros resíduos, além da possibilidade de aumentar a visibilidade mercadológica das baianas e implementar soluções tecnológicas na sua rotina de trabalho. Desse modo, o projeto vem sendo executado a partir de duas perspectivas. A primeira diz respeito à inclusão digital, com ações que focam na apreensão das tecnologias da informação e comunicação. E a segunda diz respeito à educação socioambiental, com foco no lixo tecnológico e na reciclagem do Dendê, propondo atividades de educação socioambiental para a conscientização sobre a destinação correta dos resíduos. Desse modo, o projeto tem o objetivo de promover estratégias para a inclusão digital das baianas de Acarajé, proporcionar atividades de educação socioambiental e propor uma rede colaborativa para a reciclagem de Dendê dos tabuleiros de Acarajé em Salvador, a partir do emprego de tecnologias de informação e comunicação. Em relação à metodologia do projeto, as ações de desenvolvimento são noteadas pelos princípios metodológicos do Programa Onda Digital, que atua de forma colaborativa, incentivando a interdisciplinaridade com o envolvimento de professores e estudantes da UFA, de diferentes unidades de ensino da universidade, o que possibilita estabelecer uma troca de experiência, conhecimento e vivência na construção do saber. O projeto também conta com a colaboração da ABAM para a construção das atividades propostas e os conteúdos programáticos, buscando entender as demandas e as expectativas desse público. Nós buscamos uma integração com o ensino por meio da atuação de estudantes da UFA como instrutores nos cursos e oficinas realizados com as baianas, e assim despertando neles a função do estudante educador. Todas as atividades do projeto são registradas como atividade de extensão com emissão de certificados, tanto para os estudantes da UFA quanto as baianas que participam das oficinas e cursos. Nós utilizamos a pesquisa e ação, fornecendo subsídios para a definição de novas tecnologias e metodologias para o processo de inclusão digital, em associação com o grupo de pesquisa e extensão mundo digital do Instituto de Computação da UFA. A minha atuação no projeto, neste momento, está centrada no planejamento, execução e divulgação das ações em desenvolvimento, na divulgação de processos de seleção e distribuição de livros das atividades realizadas, na interlocução com a comunidade parceira ABAM de modo a viabilizar o bom desenvolvimento das atividades planejadas, na orientação junto com a coordenação aos estudantes na execução das atividades pedagógicas e na participação das atividades do projeto, atuando como estudante educador. É isso, obrigada a todos pela atenção.